Esse é o Citroën DS5 2014, é um dos carros mais bonitos que você consegue comprar ali na faixa dos 70 mil, nem isso. Eu diria que você vai precisar gastar umas três vezes mais pra conseguir um carro tão bonito e tão completo. Não só isso, como tem já o conhecido motor 1.6 THP turbo com câmbio japonês Aizen, sendo um conjunto bem confiável. E junto a isso uma carroceria muito bonita, um interior muito espaçoso e muito luxuoso. E é uma máquina que eu sempre quis avaliar. E no vídeo de hoje a gente vai ver tudo sobre esse carro, vamos falar da motorização, do espaço interno, do desempenho, do porta-presuntos. E é claro que a gente vai levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é com seus três tetos solares. Pois é, tem três. Você gosta de tetos solares? Tem três. E fica até o final do vídeo, que tem minha nota aqui pra ele. E não tem lugar melhor pra gente começar a falar do Citroën DS5 do que aqui. A frenteira, eu acho a frenteira bem bonita aqui desse carro, bem imponente, né? Você vê que a gente tem sensor de estacionamento aqui na frente também. Tem o símbolo aqui, S, né? Da DS. Lá na Europa, a DS é uma fábrica separada da Citroën, né? É a fábrica só dela, tem loja só dela. Lucão, o que quer dizer DS5? Calma que eu já falo que é bem legal. Antes, vamos falar aqui do farol, todo de xenon aqui, bem bonitão. Já temos LED de rodagem diurna também. Agora, o que eu acho bem bonito, esse cromado aqui que sai aqui do farol, vai até lá na parte da porta aqui. Bem bonitão. Mas o que interessa pra gente, na verdade mesmo, é aqui, ó. Motorização, porque ser só bonito não basta, né? E abrindo aqui o capô, então, temos acesso ao coração da fera. Primeiro, manta acústica de belíssima qualidade e braços pantográficos. Já comecei gostando bastante. O motor é um motor 1.6 THP turbo com corrente, nada de correia dentada e injeção direta. Injeção direta é muito bom, porque extrai o máximo de potência com o máximo de economia. Porém, inimigo número 1 de injeção direta é combustível ruim. Então, tome cuidado, principalmente pra comprar um carro desse, o que usado, né? Não é um motor bomba, longe disso. Esse motor aqui foi feito em parceria com a BMW. É um motor bem bom, bem resistente. Porém, você tem que estar ciente que manutenção de motor turbo é, sim, mais cara do que manutenção de motor aspirado. Seja o motor da Citroën, seja da Volkswagen, seja da Chevrolet. Estando ciente disso, vamos falar dos números. São 165 cavalos, 24,5 de torque a 1.400 giros. Ou seja, quando você pensa em pisar, você já tem todo o torque disponível. 24,5 kg de torque é um torquezinho bem interessante. Esse carro aqui pesa 1.480 kg, pois é, 10 a mais que sua sogra depois da feijoada, o que garante aí uma relação de 9 quilinhos para cada cavalinho. Eu sempre falo, né? Para o carro ser divertido, a relação peso-potência tem que estar na casa dos 8. Esse está um pouquinho acima. Tudo isso com um câmbio automático de 6 marchas da iSIM, marca japonesa aí, que equipa vários carros também. Câmbio bem confiável e garante um 0 a 100, mais ou menos ali em torno dos 9 segundos. Nada mal. Nada muito assim excepcional, mas nada mal. E é isso que finalmente chegamos aqui na belíssima traseira do Citroën da S5. Somos brasileiros e gostamos de traseira assim. Olha que gracinha a lanterna que invade aqui. Aqui é tipo meio côncavo aqui na lanterna. É um carro bem bonito. Principalmente quando você olha assim de lateral, ele tem um caimento meio encu pesado. Ele não é bem um hatch, ele não é bem uma perua. Ele é tipo um hatch grande, né? Tem um hatch compacto, hatch médio. E esse aqui é um hatch grande, bem legal pelo tamanho do porta-mala também. Mas antes, a gente tem saída de escape dupla, mais ou menos. Porque daquele lado não tem escape. Tem só aqui. Mas é dois aqui. Eu acho que eles ficaram com preguiça de passar ali. Não sei. Não consegui entender. Antes de abrir, temos aqui escrito DS5. Sabe o que significa DS? DS, quando você fala as letras em francês, fica DUS. DUS. DS, porque é a deusa da beleza esse carro. Eu não estou inventando não, é real mesmo. É real mesmo. Da hora, hein? Para abrir o porta-mala, você pode abrir no botãozinho que fica aqui do lado da câmera de ré. Ou aqui na chave. Você aperta e ele se abre aqui. Destrava eletronicamente, né? Você tem aqui acesso ao belíssimo porta-mala 468 litros. Todo forradinho. Você não vê lá, tem lugar nenhum. Aqui onde você tira e coloca a mala, é forrado também. Tem iluminação. Bem da hora. Dá para você levar aqui uns quatro presuntos que eles vão no conforto. E como ele é hatch aqui, né? Então dá para você enfiar alguns itens maiores aqui, né? Bem interessante. Tanque de combustível de 60 litros. Também bem legal. O estepe é bicicletinha, infelizmente, né? Fica aqui embaixo. Diferente das belíssimas rodas de liga leve aqui. Inclusive com freio a disco. Nas quatro rodas, é. Quando a galera quer, a galera faz. Até a tampa aqui, ó. Tudo forradinho. Você não vê plástico em lugar nenhum. Como a galera quer, a galera faz. Pena que não é sempre que a galera quer, né? E eis que finalmente chegamos aqui dentro do DS5. Se preparem. Encoço a cabeça para todos. Cinto de três pontos também. Isofix nas duas pontas. Airbag lateral de cortina e duplo frontal também. Chupa essa manga. Fiat Pussy. Tem airbag para todo mundo, hein? Quer ver os teto solar, né? Então se liga, ó. Tem um grandão aqui atrás. E tem outros dois ali individuais, né? Na verdade, é teto panorâmico, né? Porque não ia dar para abrir tudo isso. Mas bem legal, né? Você consegue aqui ter uma sensação de amplitude bem bacana. Aqui, ó. Não sobra sete dedos aqui, né? Estou bem espaçoso. Agora, o que esqueceram de colocar aqui é a alça PQP. Colocaram um ganchinho aqui para secar minha cueca borrada. Que que é isso? Ô, louco, hein? Tem luzinha de LED aqui, que é legal. Mas cadê a alça PQP? Cadê? Que coisa feia, hein? O banco é bem bonito, essa padronagem aqui. Bem legal, tudo de couro, né? Se não for ninguém aqui no meio, você pode abrir aqui. Aqui tem dois porta-copos. Tem uma escotilha aqui para você abrir para finalizar o presunto lá no porta-malas. E, aliás, o banco é tripartido. Não é bipartido, é tri. Dá para dobrar qualquer um dos bancos que você querer. Inclusive, o banco aqui do meio, se você quiser, você dobra ele também, né? Você vai levar alguma coisa aqui, assim, bem legal, bem bacana. Já deixou o like no vídeo? Deixa o like aí para me ajudar. Para eu saber que vocês gostam que eu trago esses carros diferentes, né, galera? O YouTube mudou as métricas aí. O canal que não tem like é prejudicado à besta. Então, se você puder, eu agradeço bastante, ó. É tipo uma gorjeta que você me dá de graça. Vidro abre automático um toque, mas não abre inteiro. Infelizmente, pelo menos é um toque para subir também. Por falar nisso, vamos falar da qualidade aqui da porta, ó. Aqui é prástico. Não é um prástico de má qualidade, mas é prástico, tá? Aqui já é couro, aqui todo desenhado couro, aqui também. Esse breguenite aqui que imita um aço escovado. Olha o puxador da porta aqui enjoado. Você abre por aqui ou por aqui, ó. Olha que bonitinho, parece um... Não sei o que parece, mas aqui é bonitinho. É bonitinho. Tem borracha dupla aqui, borracha aqui. Aqui está escrito S... Ah, é DS. Só que está acontecendo, estou zoando, né, galera? E tem aqui uma luzinha para não ver um louco de cívico arrancar a sua porta. Ou seja, bem completão. O teto aqui dá para fechar, fica tranquilo. Estou deixando aqui assim para ajudar na iluminação do vídeo. Vamos falar do espaço. O banco da frente está regulado para mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição aqui é essa. Olha aí, galera. Me sobra aqui... Seis dedos aqui. Estou bem tranquilão aqui. Estou bem folgado. Túnel central é quase plano. É um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Um pouquinho não plano. Tem saídinha de ar aqui atrás, bem bacana. Aqui os botõezinhos do vidro ficam aqui. E aqui uma tomadinha 12 volts. Ou seja, né, dá para você vir aqui assistindo o pior canal automotivo do YouTube. Você vai uma montadora aí que eu não vou falar quem é. É a mesma montadora que inclusive enviou uma circular para os seus concessionários proibindo de me deixar filmar os carros deles. Filma do mesmo jeito. Vamos lá na frente. Porque aqui no banco da frenteira, rapaz, que nave, hein? Malandre, que nave. Não só tudo bonito, como tudo, soft touch, tudo. Ou é couro, ou é soft touch. Está até um head-up display aqui, bem bonitão. Se você não quiser, você guarda. Olha o desenho das coisas, tudo voltado aqui para o motorista. Olha os cuidados, até o negócio aqui para você descansar o pé, tem o nome do carro. Ou seja, dá para ver que realmente é um negócio assim diferenciado, né? Bem da hora. Aliás, bem da hora é o banco aqui, muito confortável. Uma poltrona aqui, bem da hora. Gostei do desenho do banco. Inclusive esse Breguenite aqui dá para você puxar, para ajustar para a sua cabeça também. Bem legal. Olhando aqui do lado, galera, a gente tem tanto ajuste do banco. Primeiro, vamos lá. A gente tem ajuste elétrico, obviamente. Tem aquecimento aqui em três níveis diferentes. E tem duas memórias também. E tem também massagem aqui para você. Para você ir sendo massageado aqui enquanto você dirige. Olha só que da hora, hein? Para o banco do passageiro. Ajustes elétricos também. E também tem aquecimento. Só não vai ter massagem nem memória, né? Ó, nave, hein? Carrão, vamos começar falando da chave antes que eu esqueça. Chave bem padrão, Citroën e Peugeot, né? A única diferença que está escrito DS aqui. Travar, abrir e abrir o porta-malas. Para dar a partida, a gente tem o botão aqui, ligar e desligar. E a gente tem um compartimento aqui para deixar a chave, né? Se você quiser, você enfia a chave aqui, mas não precisa estar lá para ligar. Ó, vou deixar aqui. Pezinho no freio. Desce cinco, ligado. E olha o que temos aqui. Reloginho analógico. E aí você já sabe o bordão aqui do canal, né? Se seu relógio é analógico, você é da realeza. Se seu relógio é digital, você é plebeau. Inclusive, se você me seguisse no Instagram, você já ia ter visto o full preview deste relógio. Vamos falar da porta, né? Igual lá de trás. Aqui é um plástico, infelizmente, né? Ó, faltou isso para ser perfeito. Aqui cor, aqui cor. Aqui tem luzinha. Tem um porta-copos aqui. Tudo cromadinho. Borracha dupla. Tudo isso bem legal, né? Os controles para o retrovisor ficam aqui. Aqui, inclusive, a gente tem rebatimento, tem repetidor de seta também. Bem legal, hein? Já que eu estou aqui, né? Vamos continuar falando. Aqui tem uma entrada para cartão, né? De repente, cartão de estacionamento, alguma coisa. Você deixa aqui. Desligar controle de tração e estabilidade. O sensor de estacionamento. Aqui para abrir o bocal de combustível. Lembrando, esse ano, somente gasolina. E aqui, abrir o porta-malas. E aqui tem um esconderijo secreto. Olha só. Sendo o lugar ideal para você guardar o telefone da sua amante ou do seu amante. Ali ninguém vai ver aqui do lado da porta, né? Até você joga ali também. O volante, por sua vez. Temos regulagem de altura e de profundidade. É a regulagem KID. Assim eu gosto. Bem bonitão o volante, né? Aqui, quatro raios. Aqui, bonitão essa parte cromada. Aqui, buzininha com símbolo. Aqui, aqui, piloto automático. Lógico, não é adaptativo pelo ano. Limitador de velocidade. Aqui, os comandos para o som. Farol automático. Limpador automático. E retrovisor fotocrômico. O topete do pai hoje está da hora, hein? Você vê que quando as montadoras querem, montadoras fazem. Pena que não é sempre que querem, né? Vindo mais para cá, temos as duas saídas de ar, né? O botão para ligar e desligar. E aqui, a central multimédia, né? Deixa eu já adiantar, falar um pouquinho aqui da central multimídia para vocês. Não é touchscreen, tá? O DS5, ele teve uma reestilização depois. E aí, veio uma central touchscreen, né? Mas mudou pouca coisa. Porque assim, não tem Android Auto, não tem Apple CarPlay. Enfim, um facelift só que ele sofreu, né? Aqui tem algumas funções aqui, né? De tudo da central multimídia aqui. Mas depois, se você quiser, você muda. Tem aqui uma entrada para CDs. Para você escutar o seu mamô nas assassinas. Agora, tem algumas funções que eu consigo mudar por aqui, né? Ele tem navegação, então eu consigo colocar aqui, selecionar o destino, gestão do mapa. Enfim, tudo mexendo por aqui, né? Algumas coisinhas, eu consigo mudar algumas coisas, né? Configurações aqui. Enfim, coisinhas assim, bem pormenores mesmo, né? Nada assim muito impressionante, mas tem. E claro, depois, se você quiser, você troca a central multimídia. Uma coisa que é bem da hora que eu esqueci de falar, a visibilidade, né, cara? É muito boa. É tipo um aquário aqui. Tem até esse vidrozão aqui, bem legal. E temos, inclusive, também câmera de ré. Quase que eu esqueço de falar. Não, os testem nada, mas tem, né? Já é alguma coisa. Temos também ar dual zone. É sempre muito útil, né? Você coloca assim, geladinho para você e quente para o passageiro. Coloca sua sogra aí, não fala nada. Tosta a jararaca. Outra coisa muito legal é o porta-luvas. Você vê que o negócio, o puxador ali imita meio o símbolo 10. E a hora que você abre, ele é todo iluminadinho e todo noveludo para você. Como todo bom carro que se presta, a gente tem um belíssimo console central aqui entre os bancos. Então, nada de carpete aparecendo. Começando, né? A gente tem aqui os controles do ar-condicionado, né? A temperatura desce até, sei lá, 13. Vai de 1 em 1. Chega no 14, desce mais 1. Talvez até 13. Bem útil, bem da hora. Dual zone. Tem função alto. Aqui você regula onde vai sair o ar. Bem legal. E aí a gente tem esse negócio aqui. Eu não sei o que era para imitar isso aqui. Parece uma escama de peixe. Eu não sei. Mas é bem bonito, né? Tudo no carpete aqui e tal. A hora que você aperta aqui, temos uma tomadinha dos Evoltz. E aqui um cinzeiro para você. E aqui temos o câmbio, né? Trocas manuais só aqui mesmo. E tem o modo Sport. Aqui o modo neve, que eu duvido que alguém vai usar aqui no Brasil. Vindo mais para cá, a gente tem aqui os controles dos vidros. Infelizmente, ficam aqui no meio. Eu não gosto, né? Todos os vidros automáticos, um toque. Aliás, até o desenho do vidro do carro é bonito, né? Olha. Olha que coisinha linda. Enfim. Todos os vidros automáticos, um toque. Freio de mão aqui, que é eletrônico. Chupa essa manga. Corolla Cross. E aí aqui sim. Você tem um apoiador de braço. Não vai para frente, não vai para trás. Mas a hora que você abre. Aliás, ele abre em dois níveis. Tem dois botões diferentes, né? Se eu aperto este botãozinho aqui, ele abre no primeiro nível, né? Tem aqui um Strident aqui. Uma tomadinha 12 volts. E aí eu posso abrir aqui, essa parte. Ou simplesmente apertar o outro botão. Opa. O outro botão. Aí. Aí abre o segundo nível. E aí, galera. Tem um balzão aqui gigantesco. Todo forradinho iluminado. É. Com refrigeração. Para você deixar sua groselha gelando ali. É. Vai pensando que birimbau é gaita, hein? Já aqui em cima temos aqui o primeiro parasol com iluminação, né? E temos os dois teto solares de maneira individual. E aí é muito louco porque aqui no meio você tem dois porta-óculos. Então é um porta-óculos para o motorista que você abre aqui. E o outro para o passageiro aqui do outro lado. Também bem legal, né? Dessa impressão de cockpit de avião. Bem da hora. Que da hora também é tudo esses botões aqui, né? Tem um monte de botão aqui. Aqui é para fechar o parasol panorâmico. Aliás, a janelinha aqui, ó. O teto panorâmico, né? Eu posso fechar com esses botõezinhos aqui, né? Um para cada lado e o outro aqui. Lá para trás. Ele se fecha. Fica tudo assim, ó. Acabou. Bem da horinha, né? Aqui para regular o head-up display, né? Fica tudo aqui no teto. Cara, isso aqui é muito bonitinho, hein? Para regular as informações aqui, a altura dos negócios. E aqui, iluminação, tudo LED. Tudo LED, tudo LED. A hora que eu quero controlar a iluminação, é um abajur aqui, galera. Bem legal. Vamos falar aqui então do painel de instrumentos e computador de bordo. Que é simples, né? É da época do carro. Primeiro temos contagiros aqui desse lado, digital. Velocímetro aqui, né? E aqui, digital. E aqui, algumas pequenas informações de computador de bordo, né? Quilometragem total, parcial. E aí, eu regulo nessa hastezinha aqui, né? Então, ele está me mostrando de onde está vindo o áudio. Eu aperto. Ele me mostra aqui informações do GPS. Então, se eu coloco um destino ali na central multimídia, ele não vai mostrar o mapa. Aqui ele mostra. Vire a próxima à esquerda, a próxima à direita. Aqui, autonomia, quilômetros por litro, trip 1, trip 2 e acabou, né? Aqui volto para informações do áudio. Ou seja, é simples, mas tem, né? Nada muito especial também pela época do carro, né? O cinto aqui tem regulagem de altura. Sempre muito bem-vindo. De qualquer maneira, chega de falar. Vamos levar essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. E é isso aí, galera. Olha, a gente finalmente a bordo de um DS5. Esse carro aqui era o unicórnio do canal. Sempre quis gravar, nunca dava certo. Hoje conseguimos, hein? Hoje está da hora. Estamos a bordo aqui dessa máquina. Que carro confortável. Que maravilha, né? A suspensão não é independente nas quatro. Só na frente. Mas ele parece que é um carrinho bem confortável. Que carrinho gostoso. Outra coisa que também não é... A direção não é 100% elétrica, né? É eletro-hidráulica. Então, infelizmente, ela é um pouco mais pesada, sim, que uma direção 100% elétrica. Fora isso... Cara, o carro é muito gostoso. É um banco muito confortável. É um rodar muito confortável, né? A gente tem um bom torque em baixa velocidade. Então, o carro está sempre com a turbina cheia para saída de semáforo, para dar uma pisadinha. Enfim, carrinho bem gostoso. Bem gostoso. E aí você vai falar assim... Ai, Lucão, eu tenho preconceito com o carro francês. Eu não gosto. Beleza. Motor BMW e câmbio japonês. Vai chorar do quê agora? Vai chorar do quê? Carro anda bem, carro freia bem. O carro tem um rodar, assim, bem gostoso. E é que tá? Você tá isolado aqui num casulo, tudo de couro, tudo soft touch, tudo muito confortável, massagem no banco. E é um carro bem silencioso. Você não escuta nada lá de fora. Muito bom. Ó, a saídinha aqui do semáforo, tá vendo? Tem desempenho de sobra. Nem estamos no modo esporte, nem nada. Estamos só dirigindo de boa aqui. Carrinho bem gostoso. Por falar em dirigir de boa, vamos falar do consumo. Eu sei que vocês estão curiosos, né? Ó lá. Vamos falar do consumo, então, galera. A gente tá falando, esse carro só na gasolina, lembrando, né? A gente tá falando de 8,5 na cidade e 12, 12,5 na estrada. Claro que, né? Consumo é consumo médio. Eu sei que vai ter alguém que vai falar, ah, o meu faz 10 na cidade. Vai ter outra pessoa que vai falar assim, ah, o meu não chega perto de fazer 11 na estrada. É o jeito de pisar, né, galera? Consumo médio. Só pra vocês terem uma noção. Mas, cara, e aí a hora que você pega quanto custa esse carro por tudo que entrega, é um baita custo-benefício. É um baita custo-benefício. Carrão, carrão. Sem sombra de dúvida, carrão. De qualquer maneira, estamos nos aproximando aqui pra nossa prova de fogo. Temos duas pessoas à bordo. Ar ligado. Vamos manter aqui o cinquentinha, né? Vamos ver qual é que é. Eu gosto muito do motor THP. Gosto pra caramba. O pessoal torce o nariz de besteira. Que é um motorzinho bem confiável, ó. Vai tranquilinho, vai tranquilinho, tá vendo? Muito suave. Vamos ligar aqui o modo essa do câmbio. Vamos pra estrada acelerar, né, galera? Vamos pra estrada. Já aqui na estrada, galera. Ô, que carrinho gostoso, hein? Que carrinho... Cara, a estabilidade desse carro é um negócio surreal, cara. Carrinho gostoso de andar. Gostoso. E, novamente, né, pelo valor, fica a cacilda. Muito estável, muito gostoso. Tem um chão muito bom. Carrinho, carrinho bom, carrinho bom. Ó, manter aqui os 110. Estamos 2.100, 2.200 giros. O que é muito bom, né? O que é muito bom. Agora sim, vamos colocar o câmbio no modo Sport. Tá pitando aqui, galera, o aviso de cinto. Porque eu coloquei minha mala ali em cima do banco. Ele tem o sensorzinho. Ó, ó. Ó que carrinho gostoso de andar. Ó, ó. 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 Ó, ó. Ó, ó. Ó aí, que delicinha. Ai, que delicinha de carro. Socado no chão. Socado. Uma delícia de fazer curva. Que carrinho gostoso, meu Deus. E é que tá, né? Carro bonito desse. Bem acatado. É um carro assim, ó. Caprichado. Carro caprichado. Olha que delicinha de andar. Olha. Pisei. O turbo vem, tá vendo? O turbo tá sempre cheio. Uma delícia. Carrão, galera. Carrão. Nave. 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 É que tá. Que carro hoje... Você compra que tem tudo isso. Você vai ter que pegar um Audi A5. É realmente impressionante. É um design dele que é temporal. Peprecto com o carro. Peprecto. Até sua sogra vai gostar desse carro. Negócio é o seguinte, galera. Vamos fazer o zero a 100. Desliguei o controle de tração e estabilidade. Duas pessoas a bordo. Ar desligado. 3, 2, 1... Vai! 100. Ele liga o controle de tração e estabilidade sozinho, né? Ele vê que você tá acelerando muito e ele liga. Assim, acho que não deve ter sido o tempo tão ruim assim, não. Deve ter sido mais rápido que ele, o Ford Territory. É uma delícia o carro, hein? Gostei muito, galera. Gostei muito. Gostei muito. Super aprovado. E esse foi o Citroën DS5. Com a deusa da beleza. Nota 10. É um carro que, pelo valor hoje, ali na base dos 70 pila, entrega muita coisa. Uma muita coisa. Um motor que, sim, é mais caro de mexer do que o motor aspirado, como todo motor turbo. Mas não é bomba. Tem peça em todo lugar. É um motor que já foi usado em vários modelos e é usado até hoje por uma razão bem simples. É, sim, um motor muito bom. Câmbio japonês. E que acabamento. E que lista de equipamento, hein, galera? É simplesmente um carro, ó. Maravilhoso. É, os franceses sabem desenhar bem, hein? Que coisinha linda. Se você tinha preconceito contra carros franceses, acho que no vídeo de hoje talvez você perdeu esse preconceito. Tem outros vídeos aqui no canal pra você assistir. Nos vemos na próxima e valeu! Tchau, tchau!